Um homem morreu depois de um acidente entre uma moto e um caminhão na noite dessa quinta-feira no Vale do Rio Doce. A batida aconteceu na BR-116, na cidade de Freino Censio. A vítima, Johnny Domingues, nascimento de 43 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu. Gente, mas que azar! Moto e caminhão? Poxa vida! Parei, moto e nada. Se cair sozinho, você já machuca. Ah, eu bati minha moto e escorreguei. Já caí de moto, parado, machuquei, relei o braço, canela. Por quê? Aquela areinha artilheira me derrubou na área. Parei na esquina, próxima a sua areira, ia virar para a Univale. Escorrega lá, vai dois. Foi joelho, cotovelo e ombro, tudo relado. Agora, meu Deus do céu, que tragédia, né? Que situação, BR-116, então, paralisada na noite de ontem, para poder prestar esse atendimento a esse homem que, infelizmente, perdeu a vida. Nas condolências da família, sinceros sentimentos, né? Que Deus dá conforto a essa família por uma perda muito grande, infelizmente.